Eu tenho a certeza das coisas que eu espero em Deus Eu tenho em minhas mãos a prova de tudo que eu anelo pela fé Eu creio na palavra e tomo posse, minha decisão Eu creio porque Deus é quem garante a minha bênção Eu tenho a certeza das coisas que eu espero em Deus Eu tenho em minhas mãos a prova de tudo que eu anelo pela fé Eu creio na palavra e tomo posse, minha decisão Eu creio porque Deus é quem garante a minha bênção Eu vejo pela fé todo o renovo Eu trago no meu coração o fundamento do Senhor A fé além da emoção Eu tenho a certeza das coisas que eu espero em Deus Eu tenho em minhas mãos a prova de tudo que eu anelo pela fé Eu creio na palavra e tomo posse, minha decisão Eu creio porque Deus é quem garante a minha bênção Eu vejo pela fé todo o renovo Eu vejo pela fé todo o renovo Eu trago no meu coração o fundamento do Senhor Eu vejo pela fé Japan A fé além da emoção A fé que rompe os muros Que quebra a maldição Bairou o amor renascer A fé que transforma a humilde Em um grande herói Que move o coração de Deus Eu vejo pela fé Um quadro novo Eu vejo pela fé Um meu renovo Eu trago no meu coração O fundamento do Senhor A fé além da emoção Eu vejo pela fé Um quadro novo Eu vejo pela fé Um renovo Eu trago no meu coração O fundamento do Senhor A fé além da emoção Eu vejo pela fé Eu vejo pela fé Deus vai fazer Muito além do que eu sonhei E vai cumprir A promessa que me fez A promessa que me fez Eu vejo pela fé A palavra me alimenta Com tua destra Me sustenta A tua voz Eu vejo pela fé Eu vejo pela fé Eu vejo pela fé Se eu vejo pela fé 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 Pois o escolhido O menor da casa diz a ser Pra derrubar gigante Não precisa de exército Derrubar gigante A presença do eterno Derrubar gigante Uma ponta e uma pedra Tendo fé e ousadia Que a vitória acerta Pra derrubar gigante A oração do crente Derrubar gigante Água, fogo e azeite Derrubar gigante Tem que ter intimidade Pra ouvir a voz de Deus Na hora da dificuldade Por que pensas Que o teu Deus não quer falar contigo? Por que andas Por que andas Implorando o ombro amigo Se o profeta entrega algo Pro irmão do lado Tu te enganas ao pensar Que está tudo acabado Lembra de um jovem Que nem aparência tinha Deus sabia Arquitetar o plano em sua vida Ele sabe a hora de exaltar Ele sabe a hora de exaltar Quem ele quer Pois o escolhido O menor da casa Diz a ser Pra derrubar gigante Pra derrubar gigante Não precisa de exército Derrubar gigante A presença do eterno Derrubar gigante Uma ponta e uma pedra Tendo fé e ousadia Que a vitória acerta Pra derrubar gigante A oração do crente Derrubar gigante Ago fogo e azeite Derrubar gigante Tem que ter intimidade Pra ouvir a voz de Deus A presença do eterno Pra derrubar gigante Pra derrubar gigante Pra derrubar gigante Pra derrubar gigante Pra ouvir a voz de Deus O impossível de ontem Hoje vai acontecer Orem a Deus e clame Por uma semente de fé O mestre passava mesmo Em meio à multidão Apenas um toque A mão do mestre A mão do mestre se estende pra curar A mão do mestre Traz o seu milagre A mão do mestre Não se encolhe jamais A mão do mestre O mestre ainda vai O mestre ainda vai O impossível de ontem Hoje vai acontecer Orem a Deus e clame Orem a Deus e clame Por uma semente de fé O mestre passava mesmo Em meio à multidão Apenas um toque O mestre O mestre Traz o seu milagre A mão do mestre Não se encolhe jamais A mão do mestre O mestre ainda vai Deus é o mesmo de ontem Deus é o mesmo hoje Deus é o mesmo E sempre será Deus é o mesmo de ontem Deus é o mesmo E sempre será A mão do mestre Se estende pra curar A mão do mestre Traz o seu milagre A mão do mestre Mestre, não se colhe jamais A mão do Mestre, ainda vai A mão do Mestre, se descende pra tirar A mão do Mestre, traz o Seu milagre A mão do Mestre, não se colhe jamais A mão do Mestre, ainda vai Não tem mais, meu filho, não tem mais Olhando tudo o que está acontecendo com você Até parece que Deus não vai te socorrer É a obtenção Muitos dizem que o seu tempo acabou Que você não é mais o mesmo Muitos dizem que sua hora já passou Mas isso não é verdade Você leva tudo o que Ele já te prometeu Eu nunca vi Deus desamparar um filho seu Quando Ele ordena a terra treme O mundo para porque Ele é Deus Quando Ele quer, o morto levanta Quando Ele quer, paralítico anda E quando Ele quer, ninguém pode impedir É Deus que diz a hora certa da porta se abrir E quando Ele quer, Ele faz Por dentro ao céu e a terra obedece Expulsa Satanás Doenças desaparecem Abra a porta pra você passar E ninguém fechará jamais Mas quando Ele faz, quando Ele faz Está feito e ninguém pode deter Não há causa impossível que não possa fazer Levante as mãos e adore a Deus Que hoje mesmo declarou vitória sobre a tua vida Vitória, vitória, vitória sobre a tua vida Vitória, vitória sobre a tua vida Muitos dizem que o seu tempo acabou Que você não é mais o mesmo Muitos dizem que sua hora já passou Mas isso não é verdade Você lembra tudo o que Ele já te prometeu Eu nunca vi Deus desamparar um filho seu Quando Ele ordena a terra treme O mundo para porque Ele é Deus Quando Ele quer, o morto levanta Quando Ele quer, o paralítico anda E quando Ele quer, ninguém pode impedir É Deus que diz a hora certa da porta se abrir E quando Ele quer, Ele faz E quando Ele quer, Ele faz Ordem ao céu e a terra obedece Expulsa Satanás Doenças desaparecem Abra a porta pra você passar E ninguém fechará jamais Mas quando Ele faz Quando Ele faz, quando Ele faz Está feito e ninguém pode deter Não há causa impossível que não possa fazer Levante as mãos e adore a Deus E hoje mesmo desamparou vitória sobre a Tua vida Vitória, vitória, vitória sobre a Tua vida Vitória, vitória sobre a Tua vida Vitória, vitória sobre a Tua vida E quando Ele quer, Ele faz Ordem ao céu e a terra obedece Expulsa Satanás Doenças desaparecem Abra a porta pra você passar E ninguém fechará jamais Mas quando Ele faz Quando Ele faz, quando Ele faz Está feito e ninguém pode deter Não há causa impossível que não possa fazer Levante as mãos e adore a Deus E hoje mesmo declarou vitória sobre a Tua vida Vitória, vitória, vitória sobre a Tua vida 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 Tanta gente por aqui, o tempo passa sem sentir, mas tu permaneces em mim. Tanta gente por aqui, o tempo passa sem sentir, mas tu permaneces em mim. Tua presença me completa, estar contigo é o meu prazer. Tua força, agrandeça em ti, eu não posso viver longe da Tua presença. Tua força, agrandeça em ti, eu não posso viver longe da Tua presença. Tanta gente por aqui, o tempo passa sem sentir, mas tu permaneces em mim. Tua presença me completa, estar contigo é o meu prazer. Tua força, agrandeça em ti, eu não posso viver longe da Tua presença. Tua força, agrandeça em ti, eu não posso viver longe da Tua presença. Descolhota, moro direi longe da Tua para elas e o meu prazer. Termes de ti, eu não posso viver longe da Tua presença. Tua força e agrandeça em ti, eu não posso viver longe da Tua presença. A grandeza está em Ti Eu não posso viver Longe da Tua presença Tua é a força A grandeza está em Ti Eu não posso viver Longe da Tua presença Senhor 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 A terra se manifestou Quando Ele expirou O sol parou, escureceu O véu se rasgou Para a glória de Deus E ninguém será poupado Do juízo do Senhor Tudo são de prestar contas Do que Deus lhe confiou Quem levou a minha arca Onde está minha presença Aumentou a iniquidade O amor se esfriou Dor e sofrimento não vão acabar Mas quem tem a marca Deus o livrará A terra revoltada em todo lugar Terremoto pura com família pra chorar Ele vem buscar a sua dor e barra Ele vem cumprir o que já foi escrito Todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Ele vem com os tabaleiros Ele vem com toda a sua glória Se prepare, pois esta noite O céu pode descer e a igreja vai subir Ele vem buscar a sua noiva Se prepare, ele vem Se prepare, ele vem E ninguém será poupado Do juízo do Senhor Todos são de prestar contas Do que Deus lhe confiou Quem levou a minha arca Onde está minha presença Aumentou a iniquidade O amor se esfriou Dor e sofrimento não vão acabar Mas quem tem a marca Deus o livrará A terra revoltada em todo lugar Terremoto pura com família pra chorar Ele vem buscar a sua noiva Ele vem cumprir o que já foi escrito Todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Ele vem com os tabaleiros Ele vem com toda a sua glória Te prepare, pois esta noite O céu pode descer e a igreja vai subir Ele vem, ele vem Ele vem Ele vem Ele virá 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 Eu sei que Ele vem Jesus vem Ele virá 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 Não temo e jamais vou olhar para trás Sou levado em dois braços Atraído eu fui Estarei onde quer me levar Ah, papai, eu já dai Eu me lanço e dou a perfeita vontade Irmão, confia no que dizes a mim Pois a Tua palavra é verdade É verdade Ó Senhor, Teu amor É o que tenho de preço em mim Pois em Ti, sou em Ti Eu encontro alegria pra mim Pois contigo eu sigo o caminho Não temo e jamais vou olhar para trás Sou levado em dois braços Atraído eu fui Estarei onde quer me levar Ah, papai, eu já dai Eu me lanço e dou a perfeita vontade E vou confiar no que dizes a mim Pois a Tua palavra é verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Amapai, eu já dai 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 Eu me lanço e dou a perfeita vontade E vou confiar no que dizes a mim E vou confiar no que dizes a mim Pois a Tua palavra é verdade Amapai, eu já dai Eu me lanço e dou a perfeita vontade E vou confiar no que dizes a mim Pois a Tua palavra é verdade A Tua palavra é verdade Vem mudar a minha história Com o peso da Tua glória Aprender com o Teu tempo Descansar em ano ao vento Tão dependente sou de Ti Por favor me leve até a Ti Eu preciso de ajuda Não me desampar e segura Não me desampar e segura em minhas mãos Deus, eu clamo a Ti Deus, eu clamo a Ti Vem socorrer Vem mudar a minha história Vem mudar a minha história Descansar em ano ao vento Descansar em meio ao vento Minhas forças Minhas forças me esvaziei Vem suprimir as necessidades És bem-vindo És bem-vindo, fique à vontade Pra fazer o Teu querer Não me entregar Não me entregar Não me entregar Eu vou vencer Deus, eu clamo a Ti Vem socorrer Vem mudar a minha história Como um ar Quando o Teu amei Nas minhas forças me esvaziei Vem suprimir as necessidades És bem-vindo, fique à vontade Pra fazer o Teu querer Não me entregar Eu vou vencer Deus, eu clamo a Ti Vem socorrer Vem socorrer Eu tenho um Deus Que está comigo Em todo tempo Em qualquer lugar Eu tenho um Deus Que é o que não falha Contigo não temo o perigo Nada fuje do controle Das Tuas mãos, ó meu Senhor Toda a terra saberá Que este é o meu Deus E não há outro além de Ti Para sempre cantarei Tua fidelidade Tua fidelidade Este é o meu Deus E não há outro além de Ti Para sempre cantarei Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Eu tenho um Deus Que está comigo Em todo tempo Em qualquer lugar Eu tenho um Deus Que é o que não falha Contigo não temo o perigo Nada fuje do controle Nas Tuas mãos, ó meu Senhor Toda a terra saberá Que este é o meu Deus E não há outro além de Ti Para sempre cantarei Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Oh, Senhor Tua fidelidade Eu cantarei Senhor, Tua fidelidade eu cantarei Este é o meu Deus E não há outro além de Ti Para sempre cantarei Tua fidelidade Este é o meu Deus E não há outro além de Ti Para sempre cantarei Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Tua fidelidade Calúnias lançadas ao vento Para te enfraquecer Mas se esqueceram de um detalhe Esse é o seu Mesmo passando acusações Jamais deixou de crer Espalharam que você não ia reagir Determinaram até o tempo Para te destruir E a Tua vitória nunca chegará Foi só mais um crente Que o inimigo Não conseguiu parar É da força que Deus dá vitória É orando que vem a resposta Faz o fraco permanecer de pé Derrubar os horários pela fé Tua casa vai ter alegria Deus vai ressalhar Tua família Pra mostrar que Ele ainda é Deus Deus o separou Pra você Espalharam que você não ia reagir Determinaram até o tempo Pra te destruir Que a Tua vitória nunca chegará Foi só mais um crente Que o inimigo Não conseguiu parar É da força que Deus dá vitória É orando que vem a resposta Faz o fraco permanecer de pé Derrubar os horários pela fé A Tua casa vai ter alegria Deus vai restaurar Deus vai restaurar uma família Pra mostrar que Ele ainda é Deus Pra mostrar que Ele ainda é Deus Deus o separou Pra você vencer A Tua casa vai ter alegria 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 O Senhor Não quero perder tempo com coisas tão banais Quero estar no centro de Tua vontade Quero Te adorar de todo meu coração Senhor, eu quero estar em santidade Quero declarar pra todo mundo ouvir Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar 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 Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar 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 O que é isso?